Bom dia, seguimoras e seguimores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já estou aqui na casa da minha avó, já escolhi um feijão, já lavei, já coloquei para cozinhar. Agora já vou descascar ali umas batatas e uma cenoura para deixar pronta para fazer uma maionese no final de semana. E minha avó está dormindo. Está tirando um soninho, porque ela acordou cedo, não dormiu de madrugada. E é isso. Vai acompanhando aí meu dia a dia. As crianças ficam em casa hoje, fico com a tia lá. E é isso. Acompanhe o vídeo aí. Eu vou picar ali, como eu falei. E já vou deixar picadinho para o final de semana fazer uma maionese. Sentei aqui e pensei, eu ia picar a batata para fazer maionese e a ma... Ia picar a batata e a cenoura para fazer maionese no final de semana. Mas pensando bem, tem mais lá na geladeira, eu vou picar essa para fazer refogadinho. E no final de semana eu pico para fazer maionese. Vou fazer um molinho de salsicha para escomer de noite com pão. O arroz tem pronto, o feijão também tem pronto, mas eu estou cozinhando um pouco já para amanhã. E eu vou descascar alho. Vou colocar uns alhos de molho ali, porque eu trouxe no triturador. Aí eu já vou descascar e deixar descascado. E vou tirar um tempinho agora para me estudar, porque eu estou estudando os negócios de marketing digital e marketing livre. Aí eu vou aproveitar esse momento para estudar, me dedicar aqui e me aperfeiçoar, né? Porque aprendizado nunca é demais. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Quando você, a partir do momento que você adquire e guarda para você e passa para o próximo, quando a dica é boa, ninguém tira de você. E aí E aí E aí E aí